Renato, tu é o artilheiro do Havaí, começou muito bem o campeonato e agora não teve uma sequência nos últimos jogos. Está ansioso para retomar aquele bom momento, retomar a sequência que tu estava tendo aqui? Com certeza, a gente sabe da dificuldade que é o campeonato, mas infelizmente eu tive uma pequena lesão, isso atrapalhou um pouco, mas praticamente ainda vai acabar o primeiro turno, então espero retomar da melhor maneira possível para ajudar o Havaí a conquistar as vitórias. Renato, talvez não dê para chamar de uma Renato dependência, mas nos cinco jogos que você teve fora desde que você chegou, o Havaí não venceu. O que isso representa para você e como você vê a sua importância no time? Eu fico triste pelo resultado, fico feliz em saber que isso é importante, mas nos jogos que eu não participei, eu vi que a equipe foi muito bem, infelizmente a gente não conseguiu colocar a bola para dentro, eu acho que faltou apenas detalhes, mas eu creio que a gente tem uma equipe boa para quando tiver alguma ausência ir bem, a gente sabe da qualidade dos jogadores também que estão no banco, que quando entra nos ajudam, então acho que só cabe ao Geninho a optar pela melhor opção para jogar. Como espectador, como é que foi assistir o jogo do Havaí, o último, aqui na ressacada, e o que deve mudar o time contra o Fortaleza? Cara, como espectador eu não gosto, eu fico mais nervoso do que não sei o quê, é muito ruim ficar de fora, mas eu vi que o time foi bem no jogo contra o Atleta Goianiense, acho que a bola não entrou, mas tivemos boas oportunidades, e agora nesse jogo contra o Fortaleza a gente sabe que vai ser um jogo muito difícil, sabe que a equipe do Fortaleza é uma equipe muito forte, jogando dentro de casa, mas eu acho que o Geninho está fazendo um bom trabalho aí na semana para poder a gente chegar lá e fazer um bom papel e surpreender o Fortaleza. Ainda sobre o Fortaleza, o Fortaleza é o líder, mas diminuiu aquela gordura que eles tinham, nos últimos seis jogos foram quatro derrotas, vocês esperam um Fortaleza fragilizado ou não? Fortaleza forte naquele início do campeonato? Não, acho que o Fortaleza tem uma torcida apaixonada, tem uma torcida que empurra muito o time, principalmente jogando dentro de casa, eu acho que isso vai ser um jogo muito difícil, mas a gente sabe da qualidade do nosso time, sabe que a gente tem totalas condições de chegar lá e conseguir um excelente resultado. Renato, você não é atacante, mas é aquele jogador que mais aparece na área para finalizar, a não ser o Rodrigão, claro que tem essa função de realmente aparecer na área para tentar a finalização. No jogo contra o Londrina, por exemplo, o segundo gol não foi teu, mas era você que estava atrás do marcador e se ele errasse, você estava ali para completar para o fundo da rede. E é o principal goleador, como já foi citado. Essa tua característica diferente, desde que você passou a primeira vez por aqui, atuando um pouco mais à frente, não na lateral, como você começou talvez a tua carreira, isso tem te ajudado também a produzir tudo isso? E como que você projeta a tua evolução até o final da temporada jogando dessa forma? Ah, tem ajudado sim, eu sei que a gente tem dois atacantes de qualidade, né, que tem vários atacantes de qualidade, é Romulo, é Beltran, é Rodrigão, é Getúlio, seja lá quem for que jogar, mas às vezes eu fico olhando assim, que às vezes a gente faz uma jogada pelo lado e falta gente dentro da área. Então a cada jogo, a cada partida eu fico me cobrando bastante para sempre que as jogadas acontecerem do lado, eu estar dentro da área, independente de qual lado seja a jogada. Eu acho que essa cobrança minha mesmo, eu acho que está se tornando bom para mim e graças a Deus a oportunidade está aparecendo e eu estou conseguindo concluir em gol. Esse ano já atuou no futebol cearense e tivesse de perto a oportunidade de acompanhar esse clássico do lado de Fortaleza. Como é que foi participar desse jogo e a dificuldade que é jogar lá no Castelão? Ah, é sempre difícil, como eu falei, a torcida do Fortaleza é uma torcida muito grande, é uma torcida que apoia bastante. Não tive a oportunidade de jogar o clássico esse ano lá, mas eu sei como é o futebol cearense, sei como é a torcida de lá, então eu acho que eles vão empurrar o máximo a Fortaleza para buscar essa vitória dentro da gente, mas como eu falei, a gente está trabalhando muito bem a semana para poder chegar lá e fazer um bom jogo e surpreender o Fortaleza. Nato, muito tem se falado e é difícil achar uma explicação, assim, pela diferença das campanhas do Havaí dentro e fora de casa, né? Você acha que é a forma que o Havaí tenta sair mais para o jogo em casa ou a postura do adversário que vem mais fechar? Tem alguma explicação? Você consegue perceber isso? Não, eu creio que seja a postura do adversário. Eu acho que todo adversário que vem jogar aqui, já vim jogar aqui também contra, e o adversário sabe que se ficar lá atrás a torcida vai empurrar, e às vezes essa torcida empurrando acaba ocasionando o erro da nossa parte, porque a gente quer ir para cima, quer todo custo buscar a vitória, então eu acho que às vezes isso nos atrapalha, então a gente tem que ter calma jogando em casa, a gente sabe que a torcida vem aí, nos apoia, mas a gente sabe que eles cobram também para a gente poder fazer gol, porque jogando em casa, nós temos que fazer a vitória a todo custo, porque ganhando em casa, buscando os pontos fora, a gente sabe que consegue nossos objetivos. Renato, o Havaí tem um maior índice de finalizações certas, também tem um maior índice de finalizações erradas, tem um dos maiores índices de cruzamentos certos e também tem um dos maiores índices de cruzamentos errados, tanto é que tem muitas oportunidades de gol nas partidas que o Havaí tem disputado. O Jerinho já citou que é trabalhar dia após dia para isso se reverter, para que o Havaí possa ter mais finalizações certas, mais cruzamentos errados. A gente sabe que o grupo está trabalhando isso, e você citou que é um detalhe, apenas que talvez esteja incomodando, que esteja separando o Havaí dessa vitória, desse resultado. Que detalhe seria esse? A gente vê que vocês estão trabalhando durante os dias, mas na hora do jogo acaba não acontecendo muitas vezes. Eu acho que é ter calma na hora da última finalização, se a gente está... é o time que mais erra a finalização, porque a gente constrói muito bem as jogadas. E eu acho que agora é só ter calma na hora da finalização e colocar a bola para dentro. Renato, a gente observa na próxima sequência de jogos do Havaí uma dificuldade um pouco maior talvez pelas posições na tabela de classificação. O Havaí enfrenta o líder Fortaleza, depois enfrenta o vice-líder CSA, enfrenta a Ponte Preta, que está ali perto do G4, e depois vai enfrentar o Vila Nova, que está na terceira colocação. Os quatro próximos adversários, três estão nesta rodada no G4. Isso representa algo? Seria talvez aquele divisor de Havaí, que representa muito? Porque você deixa esses adversários um pouco mais para trás? Com certeza, confronto direto, né? Eu acho que cada vitória desses jogos aí é muito importante, mas... Creio que o que é mais importante é agora contra o Fortaleza, a gente tem que pensar só no Fortaleza. Aí depois que passar o jogo em Fortaleza, pensar jogo a jogo, CSA, Ponte Preta, Vila Nova. Mas o jogo mais importante desse divisor de Havaí, como você falou, é o Fortaleza. Então a gente tem que estar focado ao máximo para chegar lá e fazer um bom resultado e trazer a vitória. Renato, só para finalizar da minha parte, recentemente, um mês, um mês e meio atrás, veio a notícia lá de Salvador que o Bahia estava interessado no teu futebol. Acabou, se chegou para você e acabou não evoluindo, né? Mas acredito que você esteja muito feliz aqui no Havaí, jogando na posição que você está, até que é a segunda vez que você volta para o Havaí e está sendo muito feliz. Eu fiquei sabendo desse interesse do Bahia aí, mas nem para mim, nem para o meu empresário não chegou nada. É como você acabou de falar aí, eu estou muito feliz aqui no Havaí, tanto que eu optei por voltar e espero ficar aqui até o final do ano e conquistar um acesso, que é o mais importante. Fechou? Obrigado. Valeu.